70% os internamentos. Ora, para nos explicar esta proposta é o meu convidado bastonário da Ordem dos Psicólogos, Dr. Telmo Batista. Muito boa tarde. Boa tarde. Exatamente em que se baseia esta indicação de que com mais especialistas nos hospitais e nos centros de saúde se consegue poupar dinheiro a longo prazo. Bom, em primeiro lugar baseia-se em estudos. Nós tivemos a preocupação neste dia da saúde mental de poder ter junto um conjunto de estudos que mostram exatamente isto. Ou seja, nós disponibilizamos e já entregamos também no Ministério da Saúde um conjunto de estudos muito vasto que demonstra que para além dos ganhos em saúde que se pode ter, também se pode ter ganhos do ponto de vista do custo. Isto é extremamente importante na época que estamos a viver. Nós sabemos que há geralmente um acentuado de perturbação psicológica nesta altura. A crise e o desemprego provocam mais problemas de saúde mental. Sim, está fortemente relacionado a questão da crise e o desemprego, naturalmente, também muito aquilo que é a incerteza quanto ao futuro e por isso as questões da ansiedade, da depressão, toda a gestão do próprio stress, traz um conjunto de problemas que são não só sobre o foro mental, mas que também têm consequências em termos psicológicos. Muitas questões psicossomáticas estão também relacionadas com problemas. Ora, o que nós fizemos foi procurar aquilo que era de melhor e mais bem feito na literatura científica sobre custo e efetividade e temos claramente aqui algo que aponta para a necessidade de ter meios que ajudam, de facto, a melhorar os cuidados de saúde, mas também a reduzir custos. E que estas intervenções psicológicas se pagam a si próprias e que num preço curto de tempo elas podem verdadeiramente ajudar a reduzir custos. Isto é extremamente importante, naturalmente, nesta altura. Ou seja, em vez das pessoas irem ao seu médico de família, como acontece agora com as suas queixas, irem de baixo ou o médico de família aconselhar alguém no privado, porque é difícil haver especialistas suficientes para atender logo, qual é que era a situação ideal, ou possível, ou menos má? Sim. Bom, não é uma questão de deixarem de ir ao médico de família, também os próprios médicos de família poderem contar como é com estas referências, também poderem ir diretamente aos psicólogos nos próprios centros de saúde e os próprios médicos poderem contar com mais esta referência adicional em termos de intervenção. Porque o que nós sabemos é que, em muito daquilo que eu lhe indiquei, há um conjunto de intervenções que são breves, que são focalizadas no tempo e que fazem o quê? Devolvem as pessoas ao seu bem-estar e à funcionalidade. E por isso o que estava a referir, a questão das baixas prolongadas, a questão das pessoas não contribuírem ativamente, a questão delas estarem a receber benefícios por doença, o custo da própria medicação que é compartilhada, há aqui impactos que são extremamente significativos. Ora, se nós temos medidas que permitem, com um custo relativamente contido, ter ganhos importantes, eu penso que é na altura, e esta é a altura certa, estarmos a pensar nisto como um todo, não é? Porque senão, o que acontece é o agravamento, às vezes, de muitas destas situações. E isso também significa mais dano, do ponto de vista, mais sofrimento e mais gasto também no futuro. Sabem exatamente o que é que se está a passar agora? Ou seja, pessoas com problemas, o que é que lhes acontece? Sendo que não há tantos especialistas nisto? Sim, o que é que acontece? Muitas vezes as pessoas tentam encontrar soluções, não é? E vão tentar. Do ponto de vista psicológico, o que falha, muitas vezes, é que não há disponibilidade, não há um número de pessoas disponível que seja significativo. Nós poderíamos, devíamos ter muito mais pessoas disponíveis para o fazer, e não temos. Estamos muito abaixo daquilo que seria sequer uma recomendação mínima de aceitação de serviços. E, por isso, nós temos que fazer, mais uma vez, e tendo a consciência que estamos a viver esta época, de que há restrições significativas, estamos a dar o nosso contributo para dizer é bom, se calhar, fazer alguma coisa porque isto poupa também a todos nós, a todos os cidadãos, e traz para eles bem-estar, que lhes permite ter, por exemplo, serem cidadãos ativos, continuarem a trabalhar, continuarem a funcionar, e não ter tantas implicações. Doutor Telmo Batista, obrigada por ter as suas implicações aqui neste jornal. Muito obrigada. Até ao final.